Música Galera, e esse final do Bruxa de Blaine, vocês entenderam? Porque eu demorei um pouco pra entender, mas hoje nós vamos destrinchar toda a história aqui da campanha e também falar sobre o final, todos os segredos, teorias e tudo mais. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra receber todas as notificações, beleza? E eu falei nós porque eu não tô sozinho, eu chamei o Co-Level pra gravar aqui comigo e se apresenta aí, cara. Fala galera, me é doem? Esse não é meu canal, mas eu tô no canal do MimNest, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Pra quem não me conhece, um youtuber grava vídeos de gameplay, jogos de mistério, suspense e terror e também me arrisco aí no mundo das teorias. Bom, agora falando do jogo em si, nós temos ali o protagonista Alice, que sai em busca do Peter junto com seu cãozinho Bullet. E algumas coisas vão acontecendo durante a campanha, ele encontra o Carver, que seria entre aspas o vilão do jogo, e muita coisa vai acontecendo, a bruxa tenta meio que fazer o Alice entrar pro lado dela, meio que saindo de um ciclo, saca? Tanto que em um dos finais, o Carver, ele meio que deixa de ser o Carver, né? E o Alice olha numa poça assim e ele se vê como se fosse um novo Carver, né, cara? Então eu achei esse final muito, talvez o mais plausível assim, porque aliás a gente tá falando de bruxa de Blair, então eu não vou esperando aí finais bonzinhos que tudo dá certo, mas a minha interpretação, o meu final verdadeiro seria esse. É, na verdade é assim, eu acho que bruxa de Blair, tanto em filme quanto em jogo, a gente nunca pode esperar um final feliz. Sempre vai dar, como eu digo no meu canal, vai dar bobagem no final do jogo. E basicamente eu acho que o final, ele é negativo, né, ele é personagem. Os dois finais que eu consigo ver, eu consigo ver dois finais pro jogo, um deles também é um final, digamos assim, mais realista, em que o nosso personagem, o Alice, ele é doente, né, ele tem um distúrbio, esses distúrbios vão criando alucinações, enfim, tudo poderia ser real, e um outro final mais puxando pro sobrenatural. Tu acredita que seja mais pro sobrenatural ou mais real? O que tu imaginou quando terminou o jogo? Olha, o jogo ele brinca com a gente o tempo inteiro, porque ao mesmo tempo que o Alice, ele tem algumas alucinações de uma doença mental que ele já tem, ao mesmo tempo ele mexe com algumas coisas sobrenaturais, porque ali tem uma bruxa. Então ela pode estar mexendo ali com o ambiente e tudo mais, eu acredito que seja mais uma mistura dos dois, talvez. E puxe mais pro lado sobrenatural, porque envolve outros personagens também. Então eu creio que puxe mais pro sobrenatural mesmo. Mas o que você achou? É, eu até fiz duas teorias diferentes pro final do jogo, mas a que eu acredito que eu vou falar aqui é justamente isso, acho que seja um misto, acho que o jogo, ele traz elementos do filme, que é a questão que a bruxa de Blair, ela consegue controlar o tempo e o espaço, afinal de contas a gente pega aquelas filmagens e consegue voltar no tempo, acelerar o tempo, e isso vai se refletindo no jogo, que seria um elemento sobrenatural, digamos assim. Então eu acredito que esses elementos, eles são verdadeiros, né, que o nosso personagem, ele tinha uma doença mental, ele tem, ele usa, o cachorro é o cão, o suporte dele, ele vai se acalmando quando tá perto do cachorro, e a bruxa de Blair, ela começou a trabalhar, né, no Alice desde pequeno, porque durante o jogo a gente vai pegando algumas notas e algumas sessões com o psiquiatra que ele teve, foi vendo que ele tinha, teve um trauma quando ele entrou com um amigo dele, quando era criança na floresta, isso ele nunca conseguiu se curar desse trauma, né, ele só sabia que alguma coisa aconteceu, e se for olhando, fazer todos os ativamentos do jogo, a gente vai vendo algumas fotos, né, alguns desenhos do Alice quando era criança, então ele vê uma criança, um amigo dele morto no chão, depois ele vê um veado também completamente estripado, como a gente vê no jogo, né, cenas que a gente vai vendo no jogo a gente consegue ver lá no início, né, desde o começo do jogo a gente já consegue ver essas fotos que vai linkando, e aí, o que eu acredito que é um pouco bizarro, mas a bruxa de Blair, ela consegue mexer no tempo, né, então, no mesmo local podem ter duas versões da mesma pessoa, eu, pra mim, o Alice e o Carver sempre foram a mesma pessoa, tanto que tem uma foto muito enigmática, que aparece um desenho do Alice, que aparece um cachorro, que é o Bullet, e aparece o Carver também, então ele criança, ele conseguiu ver essas duas entidades, esses dois seres, que, em teoria, só apareceram no futuro, então eu acho que o jogo brinca bastante com isso, e isso que me deixou bem entusiasmado aí, bem viciado no jogo, eu joguei ele direto, assim, digamos que eu tive uma overdose aí de bruxa de Blair quando teve lançamento. Pois é, eu também joguei pra caramba, cheguei a fazer dois finais, e essa teoria que você falou faz muito sentido, porque eu já vi alguns jogos, assim, em que o protagonista, ele sofria de alguma coisa, e, aliás, no... aí, indo pro final, ele mesmo era o vilão e tudo mais, o Silent Hill 2 tem um pouco disso também, porque no começo você nem imagina que o James, ele tinha feito isso com o que fez com a mulher dele, e no final ele descobre de tudo, ele meio que tem um insight, assim, tipo, cara, foi eu mesmo, tá ligado? Então, é, o bruxa de Blair, ele puxa mais ou menos por isso, e eu acho que essa teoria faz sentido, só que eu acho que seriam duas pessoas diferentes por causa daquele ciclo, sabe, da bruxa meio que recrutar mais pessoas pra fazer parte, assim, e meio que o Carver anterior ter o objetivo de fazer outras pessoas passarem por alguns testes, e aí ficar nesse ciclo, entra Carver, sai Carver, saca? É, como eu disse, dá pros dois aqui ficarem criando teoria, e os dois podem estar certos, os dois podem estar errados, mas uma coisa que eu achei muito legal, que quando a gente termina o jogo, a gente consegue pegar uma bateria, a gente consegue pegar uma pilha, e aí a gente vai lá naquele bunker no início do jogo, a gente consegue o código, e quando a gente abre tem um rádio, aí lá nesse rádio pode ter dois, digamos, são finais, são cenas extras, né? São dois finais diferentes que tem lá, um que a gente escuta no rádio que o Peter tá vivo, né, ele foi encontrado vagando sem conseguir falar direito na estrada, e um outro que ele tava morto, isso a gente consegue descobrir lá no começo do jogo, né? Então, assim, ou realmente tudo foi uma grande alucinação, ou a questão da viagem do tempo, sim, ela tá presente, porque não faria nenhum sentido a gente ver o final do jogo lá no início. Eu acho que eles foram muito inteligentes, assim, as sacadas, e são coisas que tu só vai ver jogando o jogo de novo, vendo várias cenas, vários detalhes, um jogo cheio de easter eggs e coisas interessantes pra quem é fã mesmo da série. E a gente comentando aqui, o vídeo tá desenrolando, a gente não chegou a uma conclusão, não tem algo que, assim, de fato, sabe? Geralmente tem alguns jogos de terror que você pode olhar assim, que, ah, tem uma história ali, e alguns elementos dela são interpretativos, mas, cara, esse aqui, praticamente nada é certo. Nem o destino do Alice, nem o destino do Peter, que era o menino que ele tava procurando, a gente sabe mesmo que o Bullet se salvou, mas o restante a gente nem sabe de nada, né? É, e tem um, assim, é tão maluco esse universo, o jogo é tão maluco e brinca com a gente, que eu não sei se tu teve essa impressão, mas eu trouxe isso nos meus vídeos de teoria, que, por exemplo, várias vezes, o nosso cachorro, o Bullet, ele tinha os mesmos olhos, a mesma cor dos olhos, daquela mulher que ele acaba, o nosso personagem acaba matando na guerra, né? Então, assim, eu realmente, eu tenho uma teoria, eu sei que as pessoas, e eu mesmo, gostei muito do Bullet, todo mundo acha que gostou mais do Bullet do que do Alice durante o jogo, mas eu tenho uma teoria que tanto o Bullet quanto o Carver, os dois são entidades a comando da bruxa de Blair. É meio maluco, eu fiquei meia hora, explicando um vídeo no meu canal, mas eu realmente acredito nisso, acredito que era uma grande manipulação, eu acho que o nosso personagem foi manipulado, né? Que tudo aquilo acontecesse, ele só foi, na verdade, seguindo o script, e no final, dependendo das escolhas, ele vai lá, então, ou ele vai tirar a própria vida, ele acaba morrendo no final, essa interpretação que eu tenho, não é claro, mas isso que eu tenho, interpretação que eu tenho, no final ele morre, e no outro ele não morre, mas fica completamente dominado pela raiva, e aí ele assume, assume, então, a personalidade do Carver e segue. Eu, particularmente, entendo que, em todo momento, era o próprio Alice, que o Carver era uma segunda personalidade, digamos assim, dele, ou até uma versão do Alice do futuro, já que eu falei que ela consegue manipular o tempo e o espaço, mas poderiam ser duas pessoas diferentes, sem sombra de dúvida. De novo, é muito difícil saber o que é verdade nessa história. E pode ser também que não fica muito claro qual que seria o objetivo do Carver ali, será que seria atrair pessoas e matar? Uma teoria minha é que, nesse ciclo de entra Carver, sai Carver, e tipo assim, o Carver, ele não é uma pessoa, você se transforma no Carver, sabe? Tanto é que, tanto o Carver antigo, quanto o novo, que o Alice, entre aspas, se transforma, tem a mesma feição, o mesmo corpo, assim, sabe? E eu acho que o objetivo do Carver, ele é fazer pessoas passarem por algum tipo de ritual, não sei, alguns testes, assim, pra ir atraindo pessoas pra floresta, pra ela matar. Eu acredito que seja mais ou menos isso. É, assim como se a gente for, não vou entrar aqui tanto no universo do filme, mas no filme também, a Bruce de Blair, teoricamente, teria um assassino a comando dela, que pegava duas crianças e matava uma com a outra, escutando os berros da outra, pra ela poder, enfim, se alimentar e continuar aí com o poder dela. Eu acho que o Carver tem um papel parecido, eu acho que o papel do Carver é encontrar um novo Carver. Então, se forem duas pessoas, sim, ele tá procurando o substituto e tá fazendo um script de tudo que é mandado pela Bruce de Blair, ou, né, caso seja essa ideia um pouco mais bizarra e maluca que eu tô dizendo da viagem do tempo, ele mesmo, então, ele tava só trilhando seus próprios passos, mas, por algum motivo, o nosso personagem, ele conseguiu mudar a escolha dele final, e aí ele acaba não virando Carver. E pode ser também que o Carver, ele seja uma pessoa que tá querendo se livrar desse papel também. tanto que o Carver antigo, ele parece bem aliviado quando o Hélice se transforma no Carver. Então, eu acho que poderia ser uma jogada de dois vilões ali, sabe, a bruxa e o Carver, e o Carver tentando se livrar desse papel, tentando morrer logo, porque ele não aguentava mais isso, porque ele parece um pouco feliz quando ele se livra desse fardo. O que você acha? É, eu acho que ele ficou completamente aliviado quando chega na parte final, ele diz que não escuta mais as vozes na cabeça dele, que ele tá, né, finalmente livre. E no final, que na verdade ele acaba, o nosso personagem não fica completamente irado, não fica lá e não mata o Carver, ele continua ouvindo as vozes na cabeça, tanto que a bruxa grita pra ele não, manda ele parar, e ele para, né, ele não consegue continuar, então, o objetivo dele, que seria encontrar um substituto. Então, eu acho também que ele ficou bem aliviado com isso tudo, e tem um elemento muito maluco, assim, que eu não consegui explicar ainda, eu tenho uma teoria, mas eu não tenho certeza, é que no final do jogo, quando a gente termina ele, aparece ali algumas frases, o que aconteceram depois, existe uma frase dizendo que o Bullet, ele foi encontrado próximo da casa do Peter Shannon, né, então assim, de novo, se fosse tudo real, se o Bullet fosse só um cachorro, por que que ele foi pra casa do Peter Shannon? Por isso que eu acho que de alguma maneira, ele tem conexão com a bruxa de Blair, ela tá comandando ele, e ele, eu tô pensando que o Peter viveu, né, ele ficou, foi encontrado vagando ali pela estrada, e depois o cachorro vai lá pra se aproximar dele, e no futuro trazer ele pra floresta, onde tudo vai continuar no mesmo ciclo. É onde o, o, o Bullet, controlado pela bruxa, pode trazer o Peter pra ser, tomar o lugar do Alice, tá, mais ou menos isso, né? Exatamente, essa é a minha teoria, eu acho que a bruxa, ela tem, coloca tanto o vilão, quanto algo bom na história, que seria o nosso porto seguro, que eu acho que o cachorro, ele apresenta muito a humanidade, do nosso personagem, porém, eu acho que ela manipula esses dois fatores, assim, porque a gente pode ver que, muitas vezes, quem nos colocou na desenroubada, quem nos colocou no caminho errado, foi o próprio Bullet, por mais que a gente goste dele, a gente tem que dizer que, várias vezes aí, né, ele que acabou nos colocando na direção, que a gente acabou chegando, né, perto aí da bruxa de Blair, o que quer que seja, e o nosso personagem, de qualquer jeito, ele não se deu bem. Então, de fato, o que nós temos aqui, Alice, ele se torna o Carver, ou ele morre, não é? Perfeito, perfeito. Então, é um personagem que você já descarta, assim, vamos supor, de uma DLC, ou um segundo jogo, ou de fato também, que ele tinha muitos problemas, com a mulher dele, a Jess, tanto que ela, ela fica muito preocupada com ele, e, a todo momento, ele fala que, que vai se dar bem com ela, alguma coisa do tipo, assim, o Carver, não é explícito, o que, qual que é o objetivo dele, e quem ele é, a gente pode teorizar aqui, ou são pessoas, que se tornam a entidade Carver, para trazer mais pessoas, para a bruxa matar, o Peter, ele, ele pode ter sobrevivido, ou não, seria melhor ele, uma explicação melhor, seria ele ter sobrevivido mesmo, porque, eu não acho que faz muito sentido, ele morrer, e o Bullet, é isso que você falou, ele sobreviveu, mas, é, tem essa pulga atrás da orelha, até fazendo uma ligação pulga, cachorro e tal, que ele pode ser, pode trazer pessoas também, para a floresta, ser uma entidade, controlada pela bruxa, mas, eu acredito que ele seja, só um cachorrinho mesmo, sabe, é, como eu falei, e o jogo, ainda ele tem uma, no finalzinho, na verdade, quando a gente termina o jogo, a gente vai começar, um novo jogo, quando a gente pode ir no bunker, usar a pilha, para ouvir as mensagens do rádio, se tu reparar na introdução, antes da introdução, tem uma cena extra, e aí aparece uma cena, de dois garotos, um de azul, e um de vermelho, entrando na floresta, o da frente, a gente sabe, que é o Ellis, pelo menos a gente imagina, que seja ele, pelos desenhos, que ele fazia, junto com o psiquiatra, agora, quem é o garoto de vermelho, né, esse é um jogo, nos apresenta no final, na segunda vez, que a gente vai jogar, e ele não traz, nenhuma menção, algumas pessoas falaram, que era o xerife, outras pessoas falaram, que era um amigo dele, que ele acabou, né, sendo assassinado, e que aí se iniciou o ciclo, mas eu acho, que é possível, que isso aí, seja explicado, no jogo, afinal de contas, existe um boato, muito grande, de uma DLC, para esse jogo, já tem algumas entrevistas, aí, com os jogadores, que eles estão citando, a possibilidade, que tem pelo menos, nos planos, porém, as pessoas não sabem, se seria sobre, essa mesma história, ou talvez, fosse lá, de repente, um remake, do próprio filme, do filme, acho que todo mundo, que viu o filme, e gosta da série, gostaria de jogar, com a Heather, mas, então assim, não se sabe a história, mas a gente deixaram, muitas, muitas pontas soltas, aí, para quem é fã de teoria, fica assurtado, eu pelo menos, fiquei bem, bem alucinado, dentro do final do jogo, mas, e vocês galera, comentem, o que vocês acharam, dessas teorias, que a gente citou aqui, se você jogou o jogo, o que você achou, dessa história, completamente confusa, dele, enfim, cara, se despede aí, galera, obrigado, então, quem quiser passar no meu canal, o link vai estar na descrição, muito obrigado, novamente, pelo convite, acho que esse, esse nosso conteúdo, aí, ele é querido por poucos, mas os poucos, são bem fiéis, então galera, vamos apoiar, então, meus inscritos, também, que eu vou trazer para cá, apoiar o Amnesty, e a gente se vê, num próximo vídeo, e é isso galera, eu vou deixar o canal dele, na descrição, e também, um vídeo da teoria dele, depois que esse vídeo terminar aqui, vou deixar no linkado, aqui na tela, e, se inscrevam lá, no canal dele, então é isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e me sigam, nas redes sociais também, um grande abraço, fique com Deus, e até mais, fui, tchau!